Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Vanessa, esse é o canal Madamística, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai fazer uma leitura aqui, uma tiragem cigana. Ela aborda vários temas, vai abordar trabalho, vai abordar a família, relacionamentos, projetos de vocês. Então, vamos ver o que a corrente cigana traz pra vocês, tá certo? Vou pedir pra você que tá chegando agora pra se inscrever, pra ativar o sininho, pra receber todas as notificações, assim você não perde nenhum vídeo que sai aqui no canal. Bom, então aqui a gente tem duas opções pra vocês. A primeira é o tachinho cigano, com o baralho da cigana, e a segunda é o tachinho cigano com os cristais. Pausa o vídeo, se concentra e faz a sua escolha. Eu vou dar sequência aqui, vou começar a leitura pela opção do tachinho com o baralho da cigana. Vamos ver o que que vem pra você que escolheu aqui a opção número 1. Vamos lá! Vamos lá! Bom, aqui já dá pra ir falando pra vocês. Aqui eu vejo que quem escolheu essa opção do tachinho com o baralho da cigana vem de um passado aí, onde houve algum tipo de traição. Vocês talvez revelaram alguma coisa que não devesse revelar pra uma pessoa errada. Outra coisa, alguém aqui foi muito vítima de fofoca mesmo, mas aquela fofoca bem maldosa. Não que as pessoas comentassem da sua vida, mas sim que as pessoas inventassem coisas da sua vida, colocaram palavras na sua boca. E isso causou várias situações bastante desafiadoras no teu passado, né? Eu vejo que você teve bastante problema, né? Você pode ter perdido algumas oportunidades até na vida por conta desse falatório dessa pessoa, né? Dessa situação que foi inventada ao teu respeito. Mesmo em situação de trabalho, você foi bastante atingido por conta disso, né? Bom, isso serviu, né? Foi um belo aprendizado pra você, onde você entendeu que a maioria das coisas da sua vida tem que ficar em segredo mesmo, né? Às vezes você tem que guardar só pra você e não contar pras pessoas aí que talvez sejam de fora da sua família ou dos teus amigos mais íntimos mesmo. Aquela pessoa que você pode confiar, né? Essa situação eu vejo que você até conseguiu contornar em partes, né? Porque o teu trabalho foi bastante afetado por conta disso, né? Mas aqui você teve um grande aprendizado com tudo isso, né? Aprendeu a bloquear esse tipo de situação, esse tipo de pessoa da tua vida. E por mais que a situação possa ter parecido estranha, né? Possa ter parecido ruim, parece que isso te trouxe até uma nova oportunidade de trabalho, né? Alguma coisa se abriu aí. Talvez você pode até ter sido passado por uma demissão do teu emprego atual, porque aqui eu vejo uma nova oportunidade no teu campo de trabalho. No presente, esse jogo ainda avisa, tá? Pra você ficar esperto com as coisas que você lê, com as coisas que você vê, tá? Porque aqui você vai receber uma notícia um pouquinho chata, né? Mas é uma notícia que você tem que desconfiar, tá? Alguém pode te mandar uma mensagem, alguém pode te ligar. Isso vem diretamente, vem pra você. Não é você que vai ver, tipo, numa rede social. Alguém vai entrar em contato e vai contar alguma coisa, tá? Então aqui é pra você ficar de orelha em pé e buscar confrontar esses fatos, né? Não aceitar tudo que a pessoa te fale logo de cara, tá certo? Porque aqui a pessoa tá fazendo isso justamente pra te desestabilizar de novo, tá bom? Então cuidado com as informações que chegam pra você. E também o jogo pede que você continue nessa mesma linha, né? Você já aprendeu lá no passado que você tem que guardar os seus segredos, que você tem que guardar os seus projetos e é pra você continuar fazendo a mesma coisa. A maior parte das informações da sua vida, principalmente as que dizem respeito aos seus planos futuros, né? Aos seus objetivos, a trabalho, a relacionamento, a vida familiar, a que pede pra ficar tudo muito in-off, né? Quem vai tomar conhecimento dessa situação é quem realmente tá envolvido e quem realmente tem que saber disso, tá certo? Eu vejo você aqui se entendendo também, né? Com algum homem mais velho, tá? Aqui parece que tem o contexto de um pai, uma pessoa bastante difícil, né? Ela tem um pensamento um pouco mais, talvez, arcaico, né? Aqui houve muito desentendimento, muita briga. Vocês bateram muito de frente com essa figura aí masculina mais velha que vocês. Mas aqui até, nesse momento, eu vejo que vocês conseguem aí dar uma reequilibrada nessa situação, né? E levar essa situação à frente com um pouco mais de tranquilidade, tá certo? Agora, assim, o futuro de vocês tá, de certa forma, desafiador aqui, né? Por quê? Primeiro, que você, na área de trabalho, principalmente, tem pessoas que, assim, não são colegas de trabalho, né? Que são inimigos de trabalho. E essas pessoas querem muito que você se afaste, que você saia. Então, cuidado, né? Logo no início aqui da leitura, eu falei pra vocês dessas fofocas, né? Dessas invenções que vocês foram vítimas e que vocês aprenderam a se preservar. Mas cuidado, tá? Porque aqui, alguém pode inventar alguma coisa ainda da vida de vocês pra tentar aí tirar o teu pru, tirar o teu chão, tirar o teu equilíbrio, tá? Tem bastante desgaste aqui, né? Tem muita frustração envolvida, tem mais confronto, tem mais discussão, né? Parece que tem até uma briga de poder no teu futuro aí, tá? E pra mim tá tudo muito ligado à sua parte profissional, tá bom? O jogo vem falando que você também consegue contornar essa situação, tá? Tem alguém aí que tá no teu caminho futuro, né? Uma pessoa muito confiável. Pode ser do seu trabalho, pode não ser. Mas o que interessa é que aqui é como se fosse aquele amigo bem iluminado. Aquela pessoa que parece que Deus coloca no nosso caminho pra nos ajudar. Mais ou menos nesse sentido que eu quero falar pra vocês. Que pode entrar uma pessoa aí na vida de vocês pra ajudar a resolver todo esse enrosco, né? Que foi causado lá no passado que tá difícil de contornar essa situação, tá bom? Então vamos lá. O trabalho de vocês, eu já falei, né? Que aqui provavelmente vocês sofreram algum tipo de injustiça. Algum tipo de traição, né? Alguém agiu assim de forma muito maléfica com vocês, né? A pessoa foi bem malvada com vocês. Nesse momento, parece que você tá esperando alguma resolução. Tá esperando que um superior, alguém te chame, né? Pra conversar, pra entender, tá? E aqui realmente vai ter essa conversa, né? Eu não entendo que seja uma conversa assim tão amigável, tão pacífica. Porque a pessoa vai colocar as garras de fora. Vai mostrar que é ela quem manda, tá? Então aqui você tem que estar bastante preparado pra não bater de frente com essa pessoa. O jogo tá falando... Lógico, você defende a sua situação, né? Explica o que tiver que explicar, o que aconteceu, enfim. Coloca a tua verdade aí, mas não entrar em discussão propriamente. Não tentar medir forças, tá bom? É uma situação aqui que pode tirar um pouquinho o teu sono aí na questão de trabalho, tá? E eu vejo esse confronto aqui, né? Esse encontro com o superior, aonde não vai ser muito confortável pra você. Bom, a questão familiar aí, né? A questão da tua casa, é... No passado aí, você talvez tivesse uma relação um pouco mais harmônica, né? Um pouco mais leve, né? Mais assim, desprendida. Ou você acabou se libertando um pouco aí da sua família, né? E agora, parece que você tá bastante analisando, né? Tudo que tá acontecendo. Tá esperando que alguma coisa... Ou alguém entre, na verdade, em contato com você, tá? Pra te explicar algum tipo de situação. O jogo fala aqui que essa conversa, né? Essa explicação, né? Não acontece tão cedo. Eu vejo aqui um afastamento mesmo nessa questão de família. Eu não vejo ninguém se aproximando de você. Aqui, se isso não se enquadra na tua família, pode ser até que seja no círculo de amigos, né? Alguém aí pode ter se afastado. E você tá guardando essa explicação ou essa conversa, tá? Outra coisa. Tem alguém aqui também, né? Da tua família, né? Às vezes você pode morar distante, sei lá, de pai, mãe, enfim, irmãos. Esse jogo tá falando aqui que tem alguém que tá te rondando. Alguém está te sondando. Então, pode ser aquela pessoa que passa na porta da sua casa pra ver se você tá, se você não tá. Pode ser aquela pessoa que tá vasculhando aí todas as suas redes sociais, tá? Alguém tá bastante interessado nessa... na sua vida. Alguém da sua família. Então, assim, é... Olho aberto, porque aqui é uma única pessoa e eu não consigo sentir boas intenções dessa pessoa, tá? Bom, os teus sonhos. Você parece que tá com as coisas meio que paradas, né? Meio que em pausa nesse momento. Eu entendo que é muito por conta dessa situação aqui, onde você foi bastante traída, né? Bastante machucada. Claro, isso mexe com a tua carreira, mas também mexe bastante com o teu psicológico e com o teu profissional. Então, parece que você colocou os teus sonhos todos em suspensão aí. Você não tá batalhando pra nada, não tá projetando, não tá planejando mais nada aí pro teu futuro, né? E aí o jogo fala que realmente você precisa buscar, né? Se reequilibrar, se entender aí novamente. E aproveitar, porque tem uma energia aqui pra você de pensamento rápido, né? De agilidade, parece que tem colaboração também, tá? E o jogo continua falando, sempre agir no silêncio, né? Parece aquela história de agir na calada da noite, né? Pra que ninguém interfira nos teus projetos ou alguém que tenha que dar palpite. A questão do olho gordo também, tá? Esse jogo aqui tá pedindo que você seja uma pessoa muito autocentrada mesmo, tá? Aqui você conversa e explica e conta e pede opinião realmente pra aquela pessoa que é, assim, muito próximo, pra quem você gosta muito, tá bom? Bom, pra quem está em um relacionamento afetivo aqui, esse relacionamento também passou, né? Por algum período onde as coisas acabaram esfriando um pouco, vocês se afastaram, né? Não havia conversa, não havia entendimento. Muitas pessoas podem ter realmente se separado fisicamente, né? Se afastado fisicamente. Eu vejo que muitos aqui retornaram, né? Estão vivendo um momento aí de paz, tranquilidade, mas você sente que falta, né? Aquele fogo, aquele ânimo, né? Aquele desejo mesmo, tá? E daí, o que o jogo tá falando pra você? Que você precisa tomar alguma ação, né? Você junto aí ao teu parceiro, a tua parceira, precisam tomar alguma ação pra buscar essa renovação. Porque aqui eu vejo que vocês se gostam, né? Aqui tem sentimento sim, só que tá precisando buscar um fôlego, fazer algo diferente. Às vezes um colaborar muito com o outro também, né? Isso ajuda bastante no relacionamento. Mas tem uma retomada aqui, tá? Eu vejo que você tem até uma colheita bastante positiva, né? Você pode ter vindo desse passado bastante parado, né? Bastante bloqueado aí. Mas onde houve muita briga, muita discussão, né? Mas por coisas bobas, por coisas pequenas que acabaram se somando e acabou causando essa separação de vocês. Ou pelo menos esse afastamento, né? Se é um casal aí que vive junto, vivia cada um no seu canto dentro de casa, tá? Agora sim. Se você não está no relacionamento, se você tá solteira ou solteiro, né? O jogo fala de um período aqui, você também vem de um passado, aonde eu costumo falar assim, que você tava com o coração embrutecido, né? Que por mais que da boca pra fora você fala assim, eu quero um relacionamento, a gente sabe que não, né? Porque tinha muito medo, tinha muita coisa que talvez você não quisesse abrir mão para um relacionamento. Então, provavelmente, você pode ter até atraído muitas pessoas erradas aqui pra sua vida. E o que acontece agora, né? Nesse momento agora, eu vejo que você realmente tá, né? Se entendendo, tá se reencontrando aí na vida. Tá conseguindo entender o que que você quer, né? O que que você aceita abrir mão, o que que você não aceita abrir mão. O tipo de pessoa que você quer atrair pra se relacionar. Então, parece que a consciência aí tá vindo à tona, você tá muito mais tranquilo aí, ou muito mais tranquila. E muito mais focado, né? Centrado no que você espera de uma pessoa e de um relacionamento. Então, com toda essa mudança, né? Essa grande transformação, o futuro aqui reserva também uma boa colheita num relacionamento pra você. Então, provavelmente, entra na tua vida uma pessoa que vem pra ficar, né? Mas aquela pessoa que vem pra somar. Eu vejo que é uma pessoa bastante amiga, né? É aquela pessoa que muitos aqui que assistem o vídeo até pediram pra espiritualidade, né? Muitas trabalham com a lei da atração. Então, conseguiram acertar aí os seus desejos, né? O que vocês esperavam de um relacionamento. E o pedido de vocês logo, logo está sendo atendido. Então, assim, primeira coisa, fiquem calmos, né? E coração aberto, né? Mente limpa aí pra receber essa pessoa na vida de vocês, tá bom? Bom, é um ponto muito forte aqui do seu jogo, né? Na verdade, a gente tem dois pontos bem marcados. Mas, com toda essa situação que você passou, né? Aonde você se desestabilizou muito. Aonde você se magoou demais, né? Tem muito estresse envolvido. Você também acabou por se sabotar. A espiritualidade, o tempo inteiro, esteve ao seu lado, né? Você não entrou, talvez, num período um pouco mais complicado da sua vida? Ou não sentiu isso de forma mais intensa? Porque a espiritualidade sempre esteve ao teu lado, tá? Então, aqui, a espiritualidade sempre te deu firmeza, né? Sempre te segurou. Parece que alguém te colocava no colo nesses momentos mais complicados. Aonde você viveu, aonde você queria chorar e não podia. Ou, às vezes, aonde você chorava sozinho, aí sozinha também, tá? Então, assim, agradeça por esse apoio espiritual que você tem, tá? Aqui me remete muito à presença de um anjo da guarda. Aí, ao teu lado, né? E tem alguma entidade também feminina bastante poderosa que te amparou muito, te ajudou muito, te acolheu demais nessas situações e fez com que você tivesse força pra seguir em frente, tá? E a sua espiritualidade, eu falei que é um ponto forte, muitas pessoas sentem, né? Muitas pessoas não sentem, muitos aí são até, são médiuns que têm uma abertura maior, né? Conseguem aí, vamos dizer assim, um contato maior. A sua espiritualidade aqui, tá falando, né? Dessa mediunidade até um pouquinho mais aflorada aí no futuro, né? Como acontece uma limpeza profunda na sua vida, né? Muita coisa que tende a mudar. A sua espiritualidade vai estar muito mais presente, tá? Mais presente no sentido onde você possa senti-los, né? Onde você pode ter a intuição mais aflorada, onde você pode ter um sonho aí profético, onde você pode ter sinais, né? Estão andando na rua, do nada vê um sinal que você faz alguma ligação com alguma situação aí da sua vida. Ou você pede um sinal e você recebe esse sinal, tá? Então, esse jogo aqui fala muito pra você se apegar à sua espiritualidade, continuar. Porque por aqui você tem uma fé muito bonita, né? A espiritualidade te ampara e a espiritualidade te move aqui, tá certo? E bem, projetos futuros. Aqui, a gente tem um passado aonde você provavelmente conheceu uma pessoa, né? Pode ter feito já algum contato, pode ter demonstrado teu trabalho de alguma forma. E atualmente, esse contrato aqui, né? Esse contato, ele tá rolando de forma mais intensa, tá? Muitas pessoas têm dúvidas se isso pode vingar ou não, né? E aqui o jogo fala que sim, esse projeto vinga e vinga, assim, com vontade, tá? Isso aqui você pode adaptar a qualquer área da sua vida, né? Você é solteiro, você é solteira. Já tem alguém aí que você conheceu recentemente. Atualmente, vocês estão conversando. Tá rolando aquele sentimento gostoso, né? Aquela identificação. E futuramente, com certeza, vocês venham realmente firmar um relacionamento, né? Viver juntos aí, ficar juntos, tá? Então, pros teus projetos aí que envolvem outras pessoas, o teu jogo tá bastante aberto, tá? Tem muita visibilidade. Quem trabalha, principalmente com negócios aí pela internet, o jogo fala pra você insistir e investir na divulgação, tá? Muito divulgue, insista muito nisso, porque isso vai te trazer um retorno bastante positivo, tá certo? Bom, pra finalizar aqui os últimos recados, esse jogo tá falando na sua situação, né? De trabalho. Pra quem ainda tem que continuar, né? Pretende continuar no teu trabalho atual, aí se você é funcionário, tente se aliar ao seu chefe, né? Tente formar algum tipo de elo, de aliança, mostrar, às vezes fazer alguma coisa que o teu superior aí possa sentir que pode confiar em você, tá? Por isso que logo lá no início eu falei pra vocês, não batam de frente, né? Vocês têm que defender o de vocês, mas não batam de frente, tá bom? Aqui tem uma mudança, sim, no campo de trabalho pra vocês, tá? Daí a gente tem duas opções aqui. Pode ser uma mudança dentro, né, da empresa atual, tá? Ou pode ser uma mudança que realmente vocês saem do emprego atual e vão para um novo lugar, tá? Aqui eu vejo vocês conseguindo também ultrapassar as dificuldades, tá? Onde esse período mais tenso, mais nebuloso vai ficando pra trás. Aqui é como se a justiça realmente fosse feita na vida de vocês, tá certo? Aqui o teu mentor ou a tua mentora espiritual, aí quem tá mais perto de você, pede pra você estudar, tá? Mas aqui é um estudo um pouco mais específico. Aqui ele pede pra você estudar o campo das energias, o campo da magia, tá? Não que você vá trabalhar com isso, mas ele fala que você precisa aprender a se defender e aprender a se limpar, tá? Então a gente tem um vasto material aí na internet, né? Quem não pode investir, né, fazer algum investimento financeiro agora nisso, Procure estudar, tá? Às vezes cristais, às vezes pedras, né, ervas. Você vai encontrar algo aí, né, você vai ter o conhecimento de alguma ferramenta muito simples, por sinal, que vai te ajudar nessas transformações, tá bom? Aqui eu vejo, de novo me vem a informação aqui de plano espiritual, tá? A espiritualidade conversando, tentando se comunicar mais com você e te passar algum tipo de recado, algum tipo de mensagem, então fica bastante esperto em relação a isso. Esse jogo fala também que aqui surge uma oportunidade pra você limpar a tua imagem, tá? Aquilo que aconteceu lá logo no início do jogo, né? Esse jogo vem falando que a sua imagem vai ser limpa, tá? Vai acontecer alguma situação que você vai conseguir mostrar realmente quem você é e aqui parece que essa mancha que ficou do passado acaba saindo, tá? O jogo traz comunicações muito efusivas, né, muito explosivas aqui de amor, né? A gente viu que os relacionamentos aqui estão bastante beneficiados, mudando muita coisa, né? Quem tá solteiro encontrando alguém, quem tá num relacionamento aí meio balançado também consegue essa renovação. E eu vejo um estreitamento de laços. Talvez vocês conversem mais, se entendam mais, tá? Isso é muito bom. Esse jogo pede também pra você cuidar da sua autoestima, que pode estar um pouquinho aí de lado, né? Às vezes a gente que é mulher levanta, né? Faz o coque podrinho e vida que segue. Aqui o jogo fala não, né? É dar um pouquinho mais de atenção a você, né? Cuida mais da sua aparência, do que você tá vestindo, né? Porque muita gente trabalha em casa, então fica com aquela roupa velha e não tá nem aí. Mas isso vai, né? Isso contribui muito pra baixa aí, né? Dessa autoestima. Então, procura se cuidar um pouquinho mais, né? Se dá esse tempinho, se dá também esse carinho, tá? Os problemas aqui do teu caminho estão sendo limpos, tá? De novo aqui, esse jogo pra mim vem muito forte com a ação do plano espiritual, tá? E quando eu li pra vocês aqui a outra parte, eu falei que tinha uma mentora feminina, né? Muito próxima a vocês. E aqui agora aparece um mentor, né? Perto de vocês, mas esse mentor ele é um pouquinho mais forte, assim, né? Forte no sentido ele é mais enérgico, ele é um pouco mais bravo, assim, pra resolver as coisas, tá? Então, assim, confiem, né? Não deixem que a fé de vocês balance, tá? E aqui, sigam em frente porque tem ainda os desafios pra vocês resolverem, mas com certeza vocês sairão vitoriosos, tá certo? Vou tirar um último conselhinho aqui pra vocês trabalharem, tá? Essa é uma leitura, uma tiragem cigana e a validade dela, normalmente, as coisas acontecem dentro aí de 30 dias, tá? Então, vocês podem considerar a partir do momento que vocês estão vendo o vídeo, 30 dias pras coisas começarem, né? Pras coisas se concretizar, tá? Claro que a gente sabe que tem situações, ó, já pulou uma carta aqui. É claro que a gente sabe que tem situações que não se resolvem, né? Em 30 dias. Mas a grande maioria aqui, sim, é esse período um pouquinho mais rápido, né? Olha que bonitinha, a carta da completude. A carta da completude, ela vai falar desse momento, né? É que você realmente precisa se reintegrar, né? Precisa também se entregar às coisas. Você passou muito tempo na defensiva e agora é momento de você se jogar um pouquinho mais de cabeça, né? Então, num relacionamento, dá a oportunidade pra um parceiro, pra uma parceira, né? Num novo projeto também, dá a oportunidade e se entregar mesmo. Fazer as coisas com gosto, fazer as coisas com desejo, fazer as coisas com coração, com tesão mesmo que a gente fala, tá? Nada de fazer por fazer. Tem que fazer aquilo, é o que eu sempre falo. Faça o que te gratifica, tá certo? Então, essa foi a leitura de número 1. Eu espero que eu tenha ajudado você. Boa sorte! Bom, vamos agora então pra leitura de número 2 aqui, que é o taxinho com os cristais. Vamos ver aqui a tiragem cigana pra quem escolheu a leitura número 2. Vamos ver o que que vem aqui pra vocês. Eu tava falando aqui que essa leitura, ela tem mais ou menos, né? 30 dias aí de prazo pra acontecer as coisas. Nem sempre tudo vai acabar se realizando nesse período, né? Tem coisas que é impossível que você consiga em 30 dias, mas a energia aqui é pros próximos 30 dias, tá bom? Tchau, tchau, tchau. Bom, você aqui aparentemente já vem de um passado um pouquinho mais tranquilo, né? Um passado um pouquinho mais leve. Muitas pessoas aqui, muitas mulheres podem ter tido alguma gravidez de risco, podem ter perdido até uma criança, né? O jogo tá me mostrando isso. Mas de qualquer forma, né? Vocês vêm de um passado aqui com notícias, né? E com situações muito mais tranquilas na vida de vocês, né? Eu vejo um trabalho aqui muito mais estabilizado, tá? Aqui, bom, no passado vocês tiveram aqui um bom retorno, uma boa colheita de algo que vocês plantaram. Então, vocês podem ter feito algum projeto, investiram em alguma coisa. Muito a longo prazo isso, né? Isso aconteceu muito lá atrás e agora vocês estão tendo esse retorno, né? Aqui, o jogo também mostra essa questão dessa gravidez, né? Talvez vocês tenham perdido ou fala de uma gravidez de risco, né? Isso deixou claro, né? Um sentimento aí. Muitas aqui se sentiram culpados, né? Se você é mulher, principalmente, tá vendo essa leitura aqui. Você pode se sentir culpado dessa situação. Mas o jogo fala que você não tem que se sentir culpado. Muitas pessoas aqui também têm afastamento, né? Se afastaram dos filhos por algum motivo. E também tem essa questão da culpa envolvida, né? Vocês acham que vocês foram culpados por tudo isso. E o jogo fala que não. É mais ou menos como destino, tá? Isso em algum momento tinha que acontecer. Principalmente pra tua evolução e pra evolução aí dessa criança de alguma forma. Tá bom? Eu vejo um presente também aqui, né? Um de vocês parece que estão pessoas mais firmes, né? A cabeça hoje em dia tá mais tranquila, tá mais direcionada, né? Quem escolheu essa opção aqui, vocês são muito corretos. Vocês prezam muito pela justiça, né? Por tudo que é certo. Valorizam bastante quem sempre tá com vocês. Principalmente amigos, família, os parceiros aí, os cônjuges de vocês. Eu vejo que vocês valorizam demais tudo isso, tá certo? Esse jogo também me fala de algum tipo de parceria que vocês se envolveram, né? Que vocês, na verdade, estão firmando. Isso não é afetivo, tá? Aqui pode ser algum tipo de contrato de trabalho, inclusive. Que inicialmente foi algo bastante trabalhoso pra vocês, né? Envolveu muito esforço, até um pequeno sacrifício, tá? Mas esse jogo fala que o resultado já tá aparecendo. Que aqui o foco era financeiro. E esse financeiro já começa a aparecer na vida de vocês, tá? Futuramente aqui, eu vejo vocês indo muito em direção à parte emocional e afetiva, né? Então, vocês estão cuidando de vocês, né? Estão se dando mais atenção. Estão talvez até valorizando um pouco mais os relacionamentos que vocês têm, tá? E relacionamentos como um todo aí, né? As pessoas que vocês sabem que têm uma troca positiva, têm uma energia positiva com vocês, tá certo? Aqui também mostra no futuro vocês estudando, né? Alguma área onde vocês vão se especializar demais, né? Eu entendo que isso é até um projeto de vocês. E isso vai trazer bastante crescimento, principalmente na área profissional, tá bom? Bom, vamos pelas áreas agora. Aqui ele tá me mostrando uma vida profissional aqui muito mais estruturada, né? Tem bastante trabalho aqui, tem bastante planejamento no passado. As coisas foram feitas de uma forma bem pensada, né? Agora, o profissional de vocês aí tá equilibrado, né? Tá, de certa forma, pode estar até confortável, mas tá começando aquele sentimento, né? Aquela ânsia, aquele desejo de que algo precisa mudar, né? Parece que você alcançou um patamar e agora precisa traçar um novo objetivo. Então, você precisa olhar, às vezes, pra novas áreas, às vezes, até uma transição de carreira, né? Porque aqui eu vejo muito conforto, muito até comodismo, né? Tá tudo bem, mas aqui você sente que você precisa crescer, tá? E agora, num futuro próximo, você vai conseguir encontrar aí o teu caminho, né? Uma nova área pra seguir ou, como eu falei, se especializar aí na que você tá hoje em dia, né? Às vezes, você tem o seu próprio negócio, você pode tentar essa expansão também, né? Incluir alguma coisa nova. Às vezes, você vende só pra pessoas próximas a você, sei lá, na sua cidade, no seu estado. Você consegue expandir isso pra lugares mais distantes, tá? Então, aqui tem uma mudança. Algo vai começar aí, dar uma coceirinha em você, pra você tentar aí, realmente, buscar novos horizontes no teu campo profissional, tá? O campo familiar. Eu vejo que, com relação à família, teve alguma causa, né? Alguma situação onde vocês mexeram muito com causas judiciais, coisas que envolviam papéis, essas coisas todas, né? Isso causou até um certo afastamento da família, né? E agora, futuramente, eu vejo que as coisas começam também, novamente, a entrar aí nos eixos, né? Se precisar que as pessoas conversem, se perdoem, né? Se entendam, isso vai acontecer. Eu vejo esse sentimento, assim, de entendimento e de compaixão muito maior na família aqui nesses próximos 30 dias, tá? Algo começa a entrar nos eixos mesmo, como eu falei. As coisas começam a se encaminhar novamente, tá certo? Bom, aqui, é... Muitos de vocês, né? Tem um sonho, também é um sonho antigo, distante, né? Às vezes, aquele desejo, tipo, de criança, de adolescente. Parece que vocês queriam ter o cantinho de vocês, né? A casa de vocês. Poderia ser o próprio negócio também, pra quem não tem o seu próprio negócio, né? A vontade aí de empreender, às vezes, ter uma loja, um escritório, alguma coisa nesse sentido. Eu vejo que esse sonho começa a tomar forma, né? Parece o sonho, realmente, da casa própria, o sonho do negócio próprio, né? Teve bastante investimento aqui no passado, bastante planejamento, eu até entendo, principalmente quando a gente fala em casa, né? No teu lar. E agora, é... Isso começa a se realizar, e é pelas tuas mãos, tá? Independente se você for homem ou for mulher, esse caminho começa a abrir aqui pelas tuas mãos, tá? Você pode ser casado, pode morar aí, né? Com o teu parceiro, mas, na verdade, quem dá esse passo, quem dá esse start aqui, esse pontapé inicial, é você, tá? Então, os desejos aqui, os teus sonhos, essas aspirações muito antigas, começam também a acontecer, tá? Cria-se possibilidades aqui, oportunidades pra você realizar. Bom, as pessoas aí que te apoiam, né? Que estão aí ao teu redor, eu vejo principalmente na questão de amizade, eu sinto que não tem pessoas aí, sabe aquela pessoa que você pode contar mesmo? Aquela pessoa que você pode contar pra qualquer coisa, né? Que se você precisar de um socorro, ela vai te socorrer, se você precisar que ela pague uma conta pra você, ela vai pagar. Sabe aquela pau pra toda obra que a gente fala? Eu não sinto isso nesse jogo, né? Eu não sinto amizades realmente concretas, né? E aqui ainda mostra você com algum tipo de pequeno ranço aí, uma rusga com alguém que é próximo de você, né? Do teu círculo aí. Eu vou falar até de conhecidos que por esse jogo eu não posso falar muito de amigos, tá? A tendência é que mude bastante o teu campo de amizades, né? Porque aqui parece que você tá mudando um pouco o foco da sua vida, né? Mesmo se você conseguir comprar tua casa, vamos supor, você muda, né? Então, você deixa as pessoas, né? Às vezes o contato não fica tão próximo, não fica tão íntimo como era. Essa mudança de trabalho também pode te levar pra um lugar mais distante. Então, tem uma grande mudança aqui no campo de amizade de vocês, tá? Aqui, na verdade, vocês também têm o poder de escolher quem fica na vida de vocês, quem agrega, né? Quem tem uma troca positiva e quem não tem, tá certo? Bom, relacionamentos. Aqui nessa leitura também, vocês parece que quem é principalmente casado, né? Casou meio que com a alma gêmea, assim. Parece uma coisa meio clichê, às vezes até um pouco cafona, assim. Mas a impressão que dá é que vocês encontraram a alma gêmea de vocês, aí vocês casaram, né? É um relacionamento bastante esperado, né? Por vocês. Onde teve muito apoio, principalmente da família, né? A família gosta do teu parceiro, gosta de ver vocês dois juntos, né? Aqui é um relacionamento, eu posso dizer, que é bastante abençoado e ele continua dessa forma, tá? Aqui o teu parceiro pode trazer algum tipo de surpresa bastante interessante pra você, né? Pode fazer algo aí que te surpreenda, tá? E essa surpresa é no bom sentido. Eu vejo que até essa situação aqui, onde você pode ter perdido, né? Uma criança, esse teu parceiro aí, ele foi tipo peça-chave pra você, peça fundamental, né? Porque muita gente, às vezes, precisa de um apoio psicológico pra passar por essa situação. E eu vejo que aqui ele foi o teu porto seguro, quem realmente te apoiou, quem te ajudou a sair dessa situação. Muito legal aqui. É quem tá solteiro, né? Vamos falar também. Eu vejo um pedido, assim, muito concreto, né? Vocês com uma fé, com uma vontade gigante de encontrar alguém aí no passado. E essa pessoa, muito provavelmente, já tá na vida de vocês, né? Já tem um relacionamento aí se estruturando, um relacionamento nascendo, um relacionamento crescendo, tá? E aqui é realmente uma pessoa que vem pra ficar, tá bom? Muitos aqui podem ficar com um pouquinho do pé atrás, né? Desse relacionamento novo, porque o teu parceiro pode ser aquela pessoa não é possessiva, tá? Nem manipuladora, mas aquela pessoa que quer cuidar demais de você e isso acaba, às vezes, você se sente um pouquinho sufocado, tá? Então é aquela história de conversar e falar, vamos com calma, né? Pra mim fica pesado assim, não funciona dessa forma. A melhor coisa aqui é vocês conversarem, tá? Mas aqui é um relacionamento bastante abençoado ainda, tá? Um relacionamento que tem tudo pra seguir adiante. A espiritualidade de vocês, né? Também foi um pilar aqui muito forte, né? No passado. A espiritualidade também, por mais que você não sinta, vejo vocês aqui talvez com essa parte de espiritualidade, mediunidade, sensibilidade, vocês não sentem tanto as coisas, podem ser um pouquinho mais racionais, mas a espiritualidade te apoiou bastante aqui, te amparou muito, principalmente nessa perda, né? E tudo que vem acontecendo, né? Na sua vida, digo, grande parte, né? Principalmente as coisas que estão se renovando, né? Estão crescendo, tem um dedinho da espiritualidade, tá? Então tem, eu falo povo lá de cima, olha e trabalha muito por você. Então aqui no futuro pede que você se dedique um pouquinho a isso, tá? dedique um tempo ou a conhecer, né? Às vezes, algumas elementos, né? Eu não tenho religião, mas eu gosto de elementos de várias religiões, né? Então a gente faz aquele mix. Então às vezes, pra você, esse é o caminho, conhecer, né? Sei lá, gosta, sei lá, da Umbanda, vai tentar entender um pouco mais de orixá, de entidades, né? Gosta do catolicismo, vai entender um pouquinho mais, sei lá, do santos, de como funciona, gosta do espiritismo, vai estudar um pouquinho a doutrina, né? Aí você forma meio que a sua linha de pensamento, aí, tá? Aqui o jogo tá falando pra, pede um pouquinho pra você firmar um pouquinho a sua fé, pra você acreditar um pouquinho mais no plano de lá, tá? Então pede esse comprometimento da sua parte, esse estudo da sua parte. Quem é católico aqui, às vezes tá, deixou a religião um pouco de lado, mas muitos podem ser católicos mesmo e o católico gosta muito, às vezes, do terço, né? Então aqui você pode fazer o terço, que é algo que também te ajuda em períodos mais complicados e em períodos onde você precisa se restabelecer. Lembrando, né, que a gente não reza só quando a gente tá ruim, né? A gente reza, claro, pra pedir ajuda, mas aqui também tem que ter uma reza aí de agradecimento, tá certo? Bom, os projetos futuros aqui pra tua vida. Eu vejo que no passado aqui você pode ter se sabotado um pouquinho, pode ter se enrolado, pode ter sido também aí enrolado, né, enganado aí por outra pessoa, mas tudo começa a entrar nos eixos, né, as coisas se resolvem e no presente, foi o que eu falei no início da leitura, o dinheiro já começa a render, né, você começa já a ver os teus frutos, tá? Esse projeto aqui parece um projeto independente do teu trabalho, tá? É como se fosse algo paralelo que você fez realmente pra tirar um extra aí e tá tirando, tá? Teve um início aqui bastante difícil, mas nesse momento, né, a energia que já fala que o desenvolvimento já tá muito mais fluído, né, você tá se entendendo mais, tá entendendo mais do negócio, como as coisas funcionam. E a tendência futura aqui é que você seja, eu vejo até um certo, eu vejo empreendedorismo, mas eu vejo um quê de pioneirismo até, né, ou você é aquela pessoa que fica no topo aí, você se destaca bastante nessa área, nesse projeto que você tá se envolvendo, tá? Tem bastante poder aqui, né, tem bastante, mas poder no sentido do conhecimento ou de agregar muita coisa, de conseguir atrair um público grande, uma clientela grande, enfim, tá? E o retorno financeiro vai ser muito bom pra você. Talvez por isso a sua leitura de trabalho aqui te leve a uma mudança, né, porque hoje em dia você tem algo confortável no seu trabalho habitual, mas tem uma mudança aqui pra você, né, tem algo que precisa ser mudado e talvez seja se jogar nesse projeto que você tá envolvido aqui que vai te render um, principalmente uma parte financeira, que é um reconhecimento, né, muito grande, tá certo? É, vamos ver o que a gente tira de últimas mensagens aqui, tá? Bom, é, aqui ele fala dessas mudanças, né, principalmente na parte profissional e ele pede pra que você, lógico que você tá numa situação confortável, mas tudo aqui tem que ser planejado, tá? Pra você não colocar os pés pelas mãos. Aqui é mais ou menos como uma transição aonde as coisas têm que ser feitas aos poucos, tá bom? É, pra quem tá solteiro aí realmente tem novidades, né, no campo afetivo, vocês, é, se tão já aí com uma pessoa e não tem nenhum relacionamento assumido, esse relacionamento vai ser assumido, né, pra quem tá num relacionamento tem essa questão dessa renovação, né, tem, tem o sentimento, você se sente mais amado, né, você se sente aí até mais querido aí pelo teu parceiro, tá? Você entra aqui também num período aonde você vai tá muito em destaque, né, é, aonde eu falo que você vai parecer uma luzinha no meio da multidão, tá? Então, cuida bastante aí da tua imagem porque você vai tá muito, muito evidenciado aí nos próximos 30 dias. É, pra quem ainda pensa aqui, né, na maternidade, o jogo tá falando assim, é, que talvez você precise, precisa aqui, né, seguir um novo caminho, né, é, muita gente às vezes quer ter um filho biológico e esse não é o caminho, às vezes pode ser a adoção, tá? Então, pensa nessa, nessa possibilidade. Pra quem já tem filhos, né, principalmente os adolescentes aí, é, que às vezes podem estar naquele momento de rebeldia, o jogo fala principalmente pra quem tem, ah, filhos acima aí de 13, 14 anos, que eles precisam um pouco mais, talvez, de autonomia pra tomar as decisões na vida, tá? Lógico que pai e mãe tem que tá ali educando, mas não decidindo tudo, tá bom? Então, mesmo que ele tome uma decisão errada, né, uma pessoa jovem, claro, né, quase uma criança, eu acho que você tem que tá ali pra apoiar, mas mesmo assim deixa ele ir pelo caminho que ele tá querendo nesse momento, né, às vezes quer mudar aí de escola, você sabe que é uma escola que não é boa, você já sente que seu filho aí não vai se adaptar, mas deixa ele ir, tá, deixa ele sentir porque o jogo tá falando de dar um pouquinho mais de liberdade, dar essa história aí do livre-arbítrio, dele resolver as situações dele, tá bom? Bom, esse jogo mostra o dinheiro entrando mesmo, né, por conta do seu trabalho, aqui não tem outra outra opção, infelizmente não tem nenhum bilhetinho premiado pra vocês, mas tem muito trabalho envolvido e a recompensa financeira aqui também é muito grande, é muito positiva pra vocês, tá? É, quem tá aqui com alguma questão de justiça, né, que tá se arrastando pra um bom tempo, o jogo pede um pouquinho mais de paciência porque não vai ser resolvido tão cedo, então, tipo assim, dá uma desapegada, tá? É, aqui eu tenho indicações de um casamento se realizando e confirma, pra quem daí tem essa aspiração, tem essa vontade, confirma a compra, né, a compra da sua casa, eu vejo a compra de um imóvel, de um, é um local físico mesmo, ou é uma casa de moradia, pode ser um sítio, né, às vezes pode ser uma casa de praia, quem tem o sonho, pode ser também um imóvel onde você vai montar aí o teu novo negócio, tá certo? Então, tem contratos aqui bem firmados e bem seguros pra vocês, tá bom? Vamos tirar aqui uma última mensagem pra vocês. vou ver aqui um conselhinho pra vocês levarem aí pros próximos 30 dias. pra quem gosta da mesa real fiquem espertos aí, fiquem ligados que logo mais vou gravar um vídeo de mesa real. Olha, pra vocês saem aqui a cartinha do posicionamento, né, e o que que é isso aqui? É, o posicionamento é assim, é redundante, mas é você realmente se posicionar, você ter as coisas bem decididas na sua vida, né, a carta do posicionamento fala que você tem que dar a sua opinião, falar o que você acha, o que você não acha, né, enfim, mas sem a agressividade, tá? muita gente acha que o posicionamento é impor a sua verdade pro outro. Aqui é falar o que você precisa, o que você quer, né, é principalmente sem medo de julgamento, principalmente se a sua opinião, né, não for a mesma que da outra pessoa, tá? É aquela história, eu concordo, eu respeito o seu ponto de vista, né, tá tudo bem pra você, mas eu não preciso concordar, e nem por isso vocês precisam entrar aí em algum tipo de discussão, tá? O posicionamento vai muito da questão, pelo menos pra mim, né, de se posicionar, mas falar com respeito, né, explicar as coisas com respeito, tá certo? Bom, essa foi a leitura de número 2, espero que eu tenha ajudado vocês, que vocês tenham gostado, fiquem com Deus, e eu vejo vocês no próximo vídeo, tchau, tchau!